De acordo com o motorista do Fusca, a moto com placas de três corações estava em alta velocidade e bateu na traseira do carro. A batida foi tão forte que o pneu do Fusca furou. Eu vinha vindo, aí fechou o sinal e eu parei. Dizia que ele veio, com tudo, escutei lá o que ele jogou. Jogou o carro pra frente. Equipes do corpo de bombeiros e do SAMU estiveram no local para atender a ocorrência. O motorista da moto teve fratura exposta e foi encaminhado para a Santa Casa. Já o condutor do Fusca, nada sofreu. A fratura exposta foi na perna esquerda. Aparentemente, eu estava sentindo dor no peito, eu ia ter que passar pelo médico e fazer um raio-x para verificar a atual situação.